É de conhecimento de todas as pessoas que algumas espécies de animais são muito mais perigosas do que outras. Porém, se falarmos que nem sempre tamanho é documento e que alguns dos animais mais venenosos e perigosos do mundo são na verdade seres pequenos e aparentemente inofensivos. E neste vídeo, vamos conhecer uma lista com os 5 animais mais perigosos e venenosos da Terra. Mas antes, não se esqueça de deixar o like se gostar do vídeo e se inscrever no canal. Quinto lugar, Peixe-Pedra Essa espécie de peixe, que mais parece uma rocha, pode até parecer calmo e tranquilo à primeira vista. Porém, ele é considerado o peixe mais mortal dos oceanos. Ele vive principalmente em recifes de corais dos Oceanos Pacífico e Índico. O Peixe-Pedra pode chegar a medir entre 30 e 40 centímetros de tamanho, tendo como principal arma um potente veneno localizado em seus espinhos de suas nadadeiras dorsais e laterais. A maioria dos acidentes deste peixe com pessoas ocorre quando, acidentalmente, ele é pisado, pois permanece camuflado entre os corais. Quando injetado no corpo, sua toxina causa choques e uma intensa dor, podendo gerar paralisia no membro afetado e até a necrose do tecido em último caso. Se não for tratada, a pessoa atingida por seu veneno pode até morrer. Quarto lugar, Caracol de Cone de Mármore Essa é uma espécie de molusco marinho que mede cerca de 15 centímetros de tamanho, encontrado principalmente no Oceano Índico e partes do Oceano Pacífico. Equipado com um mecanismo de caça semelhante a um arpão, este molusco possui uma glândula de veneno ligada à sua rádula. Ele dispara seu ferrão em suas vítimas, injetando um potente veneno capaz de paralisá-las, sendo assim, posteriormente, consumidas por ele. Sua toxina é tão forte que apenas uma pequena gota pode matar até 20 pessoas adultas. O peptídeo encontrado no Cone de Mármore causa uma dor intensa e uma irritação muito severa. Sem tratamento médico, o veneno pode causar graves problemas à saúde e até à morte. Ataques causados por este tipo de caracol a humanos não é assim tão raro de acontecer, tendo cerca de 30 mortes já registradas causadas por eles. Por mais belo que seja sua concha, ele é literalmente um dos animais mais perigosos do mundo e certamente não é aconselhável capturá-lo ou mesmo se aproximar dele. Terceiro lugar, polvo de anéis azuis. Esse belo e pequenino polvo de aproximadamente 20 centímetros pode até parecer inofensivo. Entretanto, não se engane por sua beleza, pois sua toxina é tão forte que pode matar até 25 adultos em questão de minutos. Encontrado principalmente nas águas do Japão e da Austrália, o polvo de anéis azuis consegue produzir um tipo de veneno extremamente poderoso utilizado para pegar suas presas. Através da mordida de sua pequena boca, ele é capaz de liberar uma substância chamada tetrodoxina, que mesmo em pequenas doses, é capaz de gerar fraqueza muscular, tontura, parada respiratória e até a morte de quem a recebe. Este pequenino, mas perigoso molusco, possui uma coloração amarela com círculos azuis. Porém, quando é agitado ou está em estado de alerta, estes círculos ficam ainda mais visíveis, indicando assim o potencial perigo deste ser. Não existe antídoto para o veneno deste molusco, porém, infelizmente, acidentes envolvendo este ser com humanos são raríssimos de acontecer. Segundo lugar, Taipando Interior. E quando falamos em animais perigosos, o grupo das cobras não poderia ficar de fora, e a representante é a perigosa e temida Taipando Interior, considerada a cobra mais venenosa do mundo. Encontrada na região semiárida centro-oriental da Austrália, Esta serpente possui uma coloração amarela e castanho, podendo atingir até 2 metros e meio. Seu veneno neurotóxico é tão forte que, em apenas uma mordida, ela possui a letalidade suficiente para matar pelo menos 200 mil camundongos ou até 100 humanos adultos. E, dependendo da quantidade de veneno que for injetado na mordida, ela pode ser fatal em somente 30 a 40 minutos, se a vítima não for tratada. Apesar de ser extremamente perigosa, a Taipando Interior é uma serpente bastante tímida, costumando se esconder embaixo de pedras e dunas de areia no deserto, onde se alimenta de pequenos mamíferos. Felizmente, acidentes com humanos são raríssimos, tendo ainda um antídoto eficaz para o seu veneno. Mesmo assim, não é água aconselhável se aproximar dela, né? E, em primeiro lugar, temos... Água-Viva Caixa Australiana Ocupando o primeiro lugar da lista de animal mais venenoso da Terra, temos uma aparentemente simpática Água-Viva, sendo ela, porém, a criatura mais perigosa conhecida. Apelidada de Fespa do Mar, A Água-Viva Caixa Australiana é encontrada principalmente em águas costeiras do norte da Austrália, como também em algumas outras partes do sudeste asiático. Ela possui entre 10 e 20 centímetros de tamanho, tendo, porém, tentáculos que podem medir entre 1 e 3 metros de comprimento. As pontas destes tentáculos são equipadas com estruturas purticantes chamadas quinidoblastos, onde guardam uma poderosa toxina suficiente para matar até 60 humanos adultos. Apesar de seu veneno ser menos letal que a data e pan do interior, sua picada é muito mais dolorosa e prejudicial a humanos. Seu veneno é tão potente que a vítima pode entrar em estado de choque, provocado por um impressionante colapso generalizado. Primeiramente, a respiração começa a se descontrolar. O sistema linfático cessa, a pessoa desmaia, e o coração começa a bombear sangue intensamente, até que, anestesiado, para também de funcionar por conta de um ataque cardíaco. Algumas pessoas podem acabar morrendo afogadas antes mesmo da parada cardíaca, devido à paralisação dos membros. Desde 1883, 64 mortes causadas por esta água-viva já foram registradas na Austrália. Não há um antídoto específico para os poucos sobreviventes de ataque deste animal, tendo apenas medicamentos que tentam diminuir a intensa dor e reverter a progressão dos efeitos do veneno no organismo. E aí, gostaram de conhecer estes 5 animais mais venenosos e perigosos da Terra? Deixem aí nos comentários qual destes te surpreendeu mais. Se vocês curtem este tipo de assunto, assistam também depois nossa playlist com vídeos de curiosidades sobre animais. E este foi o vídeo de hoje, esperamos que tenham gostado, e até a próxima!